E aí, pessoal do YouTube, tudo beleza? Eu sou o Isaac, trazendo mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Então, pessoal, nós vamos dar continuidade em nossa saga semi-maluca Ninsland Saver. Beleza, galera? Então, vem comigo! Já chegamos aqui, como no vídeo anterior, nós tivemos acesso à ponte, beleza, galera? Então, vamos limpar a próxima área. Pronto, a semente é essa. Guri Nanã, certo? Deixa eu ver se... Ah, não, não tenho. Deixa eu já fabricar uma aqui. Loja, sementes. Onde está a Guri Nanã? Não temos? Certo, então nós ainda não temos essa semente, galera. Muito bem. A semente ainda não foi liberada. Não tem problema. Deixa eu ver se eu consigo encontrar por ali, ó. Já encontrei. Era isso que eu estava procurando. Para fazer o nosso depósito de lixo. Certo, deixa eu encontrar aqui o nosso banco. Beleza, galera? Aqui parece que não tem banco de depósito. Vou voltar na sessão... Na área, galera. Na área anterior. Para depositar. Você quer uma moedinha? Não, ele não quer uma moedinha. Beleza. Deixa eu continuar aqui. Galera, eu tenho tanta ficha. Eu vou... Eu vou guardar. Eu vou separar aqui um canto. Algumas fichas de imposto. E tomara que elas... Não sumam. Beleza, galera? Vou deixar aqui. Tomara que elas não sumam. Eu espero que não, porque assim como... Aquelas sementes não sumiram. Eu acho que as fichas também não sumirão. Beleza, galera? Que isso? Um chapéu? Tem alguém sem chapéu? É isso? Pronto. Já não tem mais ninguém sem chapéu. Vamos lá. Continuar a limpar. E o que é isso? Uma caverna? Olha, mais um ovo, galera. E... Ué... Ué... Ah, olha aí, ó. Caímos aqui. Na frente daquele cipó. Que a gente precisa encontrar. O nosso futuro amigo. Gorila. Beleza? Então vamos voltar. Onde nós estávamos. E olha lá a ponte. Tomara que eu não morra de queda aqui. Tomara que eu não morra de queda aqui. Ai... Vamos lá. Beleza, beleza. Beleza, beleza. Já limpamos a área aqui. Vamos jogar fora o lixo. Continuar a limpar. Opa, essa aqui nós já temos. Vamos para a loja. Vamos adicionar e confirmar. Beleza, agora vamos plantar. E vamos aguar. Vamos pegar um pouco de água aqui, galera. Vamos seguir sequência para cá, beleza. Opa, eu vejo um bichinho aqui. Certo. Aparece um amiguinho macaco, galera. Olha que legal. E já aqui, o nosso inimigo sujeira. Tá vendo? Olha isso. Vá embora, sujeira. Afinal de contas, nós queremos um lugar limpo e melhor. Vamos lá para a loja. E vamos plantar mais uma sementinha para o nosso amigo macaco. Beleza. Buscar ela. Buscar ela. E vamos continuar a limpar. Pessoal, eu realmente espero que vocês estejam gostando do conteúdo. Então, se gostou, galera. Então, se gostou, galera, escreva um gostei nos comentários, compartilhe o vídeo e não se esqueçam de ativar o sininho de notificação para receber todos os meus conteúdos. Beleza, galera? Beleza, galera? Então, vamos continuar aqui. Então, vamos continuar aqui. Já confirmei. E agora? E agora? E agora? E agora nada. E agora eu vou depositar o nosso lixo para abrir espaço. Opa! Ele já está passando mal. Vamos depositar uma ficha de quê? De quê? De quê? De imposto. Olha lá. Ele foi embora. E logo, logo. Ele já está descendo. Beleza. Vamos lá. Olha a fruta onde rolou. Opa! Vamos dar o seu filho. Que sementinha é essa? Gori Nanã. Opa! Comigo Sujeira. Vamos derrubá-lo. Beleza Ué, fui presenteado com uma semente Certo, vamos enxergar Pegar um pouco mais de água E nós ainda não temos Dessa semente, viu galera Então é isso Logo, logo vai liberar Olha quanto lixo aqui Rapaz Muito bem Os bichinhos estão Aparecendo de todos os lados Que isso Sim, eu quero sementes Gorinanã Beleza Vamos negociar Certo Ele quer aqueles itens ali Para ele me dar a semente Então, tudo bem Então, vamos coletar O que é que é que é que é que é Sim, eu já entendi, amigo papagaio. Vou depositar essas moedas para liberar espaço. Beleza, vou coletar um aqui, muito bom. O que mais que ele pediu? Opa, coletamos 6 de 10. Vou voltar e coletar mais 4. Não, isso não é o fruto. Acho que é só lá mesmo. Vou esperar brotar ali. Isso não é. Vai demorar mesmo? Obrigado. Beleza, nós temos a fruta. Vamos lá. Vamos lá. Muito bem. Agora nós temos uma semente guri-nanã. Beleza. Vamos plantá-la rapidamente. Bom, plantá-la outra. Vamos plantar outra. Beleza. Deixa eu continuar aqui e alimentar os animaizinhos. O que será que aconteceu? E olha lá, galera. O nosso amigo gorila. Beleza. Deixa eu coletar algumas frutas para alimentá-lo e ele não ficar assustado. Apesar de contas, nós somos amigos e não inimigos. Ele está dizendo que quer comida. Ah, tá bom. Não posso chegar tão perto dele. Tinha esquecido desse pequeno detalhe. Olha aí, comida para você. Beleza. Joguei uma moeda fora. Vou pegar mais bananas para ele. Comeu o suficiente. E agora, gente, parece que ele virou nosso amigo. Finalmente, nós podemos andar nele. Vamos ver como é que é? Vamos. Eita. E olha aí, ó. O que vai acontecer? Então, é com um gorila que a gente pode subir naqueles bambus cipóis. Certo, galera? Vamos lá, então. Já está indicando um ovinho para a gente pegar. Ó, é só se aproximar que ele sobe. Beleza. Deixa eu ver a potência do pulo. Ok. Tomara que eu não caia. Beleza. Beleza. Vamos, vamos, vamos. Não caia. Ok. Tudo perfeito até aqui. E pegamos o ovinho. Olha lá um outro na frente, galera. Eu consigo ver. Lá na frente. Vamos ver onde isso vai dar. Certo. Olha, também tem outro ali. Tá, então eu vou voltar. Eu vou pegar o ovinho dali. Com muito cuidado. Para não cair. Vamos lá devagar. Beleza. Beleza. Vamos lá. Olha ele lá, galera. Pegamos outro ovinho. E agora nós vamos para o terceiro. Eu vou tentar pegar ele, galera. Pegamos três ovinhos. Deixa eu descer aqui. Vamos ver se vai dar para descer. Opa. Muito bom. Vamos voltar para onde nós estávamos. Certo, galera? Deixa eu já depositar um dinheirinho aqui. Perfeito. Pegar o nosso amigo. Já vejo a ponte lá. Então vamos embora. Ah, eu não quero morrer. Eu quero levar o nosso amigo. Então eu vou... Eu vou tentar dar a volta. Beleza, galera? Eu vou tentar dar a volta. Olha um lixo aqui, gente. Deixamos para trás. Vamos lá. Eu acho que é ali. Não. Aqui foi da onde nós viemos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos, vamos, vamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Galera, estou perdido. Olha, tem que ter um rinoceronte aqui para quebrar aquela parede, gente. Estava deixando para trás. Deixa eu pegar ele. Opa. Cadê? Está aqui. Beleza. E olha lá. Um ovinho. Opa. Opa. Muito bom, gente. Muito legal. Vamos deixar ele aqui assim. Pegar agora o nosso amigo gorila e voltar. Vamos lá. Beleza. Vamos sair. Vamos sair. Beleza galera, então agora nós temos que encontrar a chave de ouro Mais lixo aqui Agora é só encontrar a chave de ouro Para a gente ter acesso E olha lá, ele está carregando um macaquinho no ombro, que bonitinho Vamos ter acesso a outra área galera Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá E eu não faço a mínima ideia de onde esteja essa chave Galera Será que é com gorila? Beleza Eu vou procurar aqui pessoal Vou tentar encontrar mas realmente eu não sei onde Vou tentar visualizar antes Mas Aqui não está Tá Na verdade eu não sei nem... não vejo nenhum portão Vou pegar umas frutas aqui De repente seja isso Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Opa Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá O que é isso? 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 Poderia ter... Não vejo, não tem problema... Vamos voltar... Aون! Ok, eu não quero ir para não cair, para não se perder, vamos devagar pelo cantinho, opa, e se perdemos? Não, é por aqui, ó. Beleza, vamos lá pessoal, vamos embora, vamos ter acesso aqui a outro cenário, vamos abrir o portão, tão esperado, e é isso aí pessoal, chegamos colhendo aqui um ovinho, deixa eu fazer uma limpeza aqui, para ver que tipo de vegetação temos aqui, certo galera? Beleza, vou dar sequência aqui, E aí E aí E aí E aí Achei. Vou limpá-lo. E pessoal, eu vou ficando por aqui. Certo? Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se gostou, galera, curta o vídeo e compartilha. Se inscrevam no canal se ainda não for inscrito, galera. Ative o sininho de notificação para receber todos os meus conteúdos. Beleza, galera? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus. Forte abraço. E tchau, tchau!